Já imaginou se a gente pudesse fazer só uma pergunta pra toda a humanidade? O que você quer pra sua vida? Pode parecer muito difícil responder essa, não é mesmo? Mas eu acho que no fundo, todos nós queremos mesmo é ser felizes, né? E quando a gente cuida do nosso corpo e mente, a gente tá um passo mais perto de momentos felizes. E é pra isso que o De Bem Com Você, Davi Tati, tá aqui. Seja bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar. E acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite pra você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Vamos juntos, então, em busca de mais qualidade de vida? Estudos recentes apontam que a atividade física é tão potente quanto medicamentos no tratamento de doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Ou seja, ter uma dessas duas doenças não é mais desculpa pro sedentarismo, tá? Claro que toda e qualquer atividade física, no caso de uma doença crônica, deve ser prescrita e acompanhada por profissionais. E é sobre isso que eu converso hoje com o cardiologista Ricardo Contezini e o educador físico Márcio Atala no episódio de hoje. Doutor Ricardo, Márcio Atala, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no De Bem Com Você. Eu já vou começar com uma assim, ó, a queima-roupa. Quem tem diabetes ou pressão alta? Não pode, pode ou deve fazer exercício físico? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Márcio, é um prazer. Na verdade, a gente costuma falar que a maioria dos fatores de risco de doenças crônicas, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, não é que você pode fazer atividade física, você tem que fazer atividade física. Você deve fazer. Você deve fazer. Eu costumo falar que são três pontos que você não pode desconsiderar. O primeiro, atividade física, dieta e remédio, caso seja necessário. Não adianta você fazer um e não fazer dois, fazer dois e não fazer um. É um conjunto de abordagem pra você poder fazer esse tratamento. Mas o mais interessante, eu acredito, e depois o Márcio pode falar um pouquinho mais sobre isso também, é que o fato de você ter uma vida mais ativa em praticar atividade física, muitas vezes você não precisa fazer uso de medicamento. Você regula só com exercício. Indivíduos com pressão em estágio 1, que a gente fala, que é aquela pressão que vai até 160 por 90, que é aquele pré-hipertensão, já é uma hipertensão no primeiro estágio, você consegue fazer um controle apenas com uma orientação de atividade física e uma mudança no estilo de vida. Então essa máxima de que a gente tem uma vida saudável, a gente diminui os medicamentos pra doença crônica, no caso de diabetes e pressão alta, é verdadeira. Ah, sem dúvida, Cris. Já tem grandes estudos, inclusive multicêntricos, em vários países, mostrando que a prática é a atividade física regular, e isso é um ponto importante pra gente dizer, não é fazer uma vez por semana, ou simplesmente fazer três vezes numa semana e nenhuma na outra. Na cara do Márcio, ele tem que pegar o hábito, né? É isso. Às vezes a cada duas semanas não adianta de nada, né, Márcio? Não adianta, né? Isso é o segredo. E muito menos o futebolzinho no final de semana, que tem o churrasco depois, né? Também não vai trazer muito benefício. Então você ainda vai se lesionar, se bobeado. Exatamente, aumenta a chance de lesão. Porque esse negócio de você não ter regularidade, você acaba abrindo janela pra lesões, né? Com certeza. Mas eu acho que assim, você tem um grande ponto, antes de tudo, que é, se você for no pediatra, ao geriatra, passando por qualquer especialidade médica, todos eles vão te recomendar a atividade física. Lógico que é adaptada à sua condição, à sua realidade, à sua faixa etária, mas a atividade física, ela é fundamental, porque o nosso corpo, ele é totalmente moldado moldado pra funcionar melhor com o movimento. Se você pega a evolução da espécie, só sobreviveu o ser que era apto ao movimento. Só conseguiu procriar quem era apto ao movimento. Tinha que caçar, tinha que lutar, percorrer grandes distâncias. Então quando a gente pega o nosso código genético, se você der movimento, o corpo funciona mais fácil. Então em relação ao diabetes, por exemplo, a manter a glicemia. Quando você faz atividade física, você melhora a sua sensibilidade à insulina. O que é isso? Você com menos insulina vai captar mais glicose, que está excedente no sangue. Quando você faz atividade física, você tem transportadores que vão lá pra membraninha da célula captar essa glicose, sem você precisar produzir insulina. Então fica mais barato você manter sua glicemia se você tem movimento. Mesma coisa pra hipertensão. Então quando você faz atividade física, você tem um coração mais forte, que bate menos vezes por minuto, que vai levar mais sangue, oxigênio, nutriente pra todo o corpo, porque ele tá muito mais preparado. Então é assim que o nosso corpo funciona. Ele precisa do movimento. Ele regula as suas atividades. É um remédio natural. Exato. E como bem disse o doutor Ricardo, hoje os estudos são muito conclusivos em relação a quem tem pré-diabetes. Aquele cara que ainda não é diabético, mas já passou ali do 99, tá? Se liga a mamãe, sogrona, tá todo mundo aí furando o dedinho depois que come brigadeiro, só tô ligado. Essa pessoa, ela se beneficia hoje mais com um programa regular de atividade física do que medicamento nesse momento. Que nem ele falou, quem tem, quem é hipertensão estágio 1, né, também. Então a atividade física é muito importante. E aí você tocou num ponto que é o crucial, né? Como que a gente vai criar o hábito da atividade física num país, e aí não é um fenômeno brasileiro, onde você tem 70% da população que não atinge o mínimo de movimento necessário. E numa época também, porque hoje em dia tudo é tela, tudo é controle remoto, então você não cria o hábito mesmo de se movimentar, né? Como? Como, Bárcio? Como mudar isso? Fala pra gente. É a pergunta de um milhão de tempo. Pergunta de um milhão aí agora. Tem uns dados legais, assim, pra gente começar a viajar aqui. Todo mundo sabe a importância da atividade física. Não à toa as pessoas se matriculam em academia. Elas tentam, de fato. Só que três meses depois, 64% abandona. Um ano depois, só 3,7% continua. Deixa eu só dar uma dada, Marcio, que eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. A gente, a grande vantagem da atividade física também é a liberação de endorfina. Então você tem um bem-estar quando você acaba de fazer um treinamento de atividade física, né? Só que esse benefício, ele só acontece depois de 16 semanas que você começa a atividade física. De 12 a 16. Então tem muita gente que abandona realmente a academia, começa, faz matrícula, fica um mês, mas ela ainda não tem aquele pico também de endorfina, do prazer que traz a atividade física. Então é importante também a gente orientar que se você conseguir... A persistência. A persistência. Pelo menos 12 semanas, que aí você vai ver que a vida vai mudar. Me dê 12 a 16 semanas de uma prática contínua que provavelmente a pessoa vai se manter e ela acaba sentindo falta daquilo. Eu brinco bastante com os alunos que eu falo que você sai às 5 horas da manhã pra trabalhar, pra ir pro plantão, e você vê aquela pessoa correndo na rua, né? Você fala, não tem família? Não tem o que fazer? 5 horas da manhã? A gente é assim, ela chega aqui, a gente chega às 9 da manhã, ela já correu, já trabalhou, já correu 40 quilômetros. Gente, pelo amor de Deus, que pressão. Mas o bacana nessa história é que é a droga dela, né? É o que traz o bem-estar, é o que traz o benefício. E é uma droga ótima, diga-se de passagem. E que traz muito benefício, né? Então, desculpa que interromper, Marcio, mas só pra colocar que é importante isso, né? Você, pelo menos, tem o mínimo que você possa fazer no seu início, que isso vai te trazer benefício. E já vou acrescentar, já que o Marcio tá falando, ele vai continuar e vou perguntar também. Essa coisa do prazer é muito importante no exercício físico, né? Você tentar achar prazer em alguma atividade. É importante. Acho que a gente pode diferenciar aqui o exercício físico, né? Então, a gente tá falando aqui, o cara que decidiu fazer uma academia, correr. Eu fiz uma coluna essa semana sobre o beat tênis. Por que o beat tênis é esse fenômeno? Ah, é porque a gente bota o pezinho na areia. Boa. Faz toda a diferença. É o ambiente que bote... Eu falei exatamente isso. Primeiro, esporte fácil. Pessoas que nunca jogaram, junto quatro pessoas, sai jogo. Segundo, o ambiente, que nem você falou. Coloca o pé na areia. E socialização? O pessoal vai lá, se reúne. Então, você encontra o prazer ali, não necessariamente pela atividade física. Às vezes, o prazer tá no ambiente. Às vezes, o prazer tá na pessoa que você vai encontrar. Então, é... O negócio é você encontrar algo que te faça se movimentar. Então, isso é muito bom. Então, a gente pode diferenciar o seguinte. Você tem a questão da atividade física. E aí, a gente não pode não ser humilde e admitir que a maioria das pessoas não vai manter essa regularidade. Mas, a pessoa pode colher o benefício do movimento, incluindo movimento no dia. Então, assim, o primeiro estudo que relacionou benefício da atividade física com o coração, 1950, em Londres, era o motorista de ônibus comparado com o cobrador. O cobrador infartava cinco vezes menos porque andava pra pegar o ticket das pessoas. Não ficava sentado a tempo todo. Então, assim, quebrar tempo sedentário, acumular passo. E aí, você fala, como criar o hábito? Em vez de ir de carro, ah, não é tão longe, eu vou a pé. E aí... Como criar o hábito? Pronto, a pergunta é de um milhão. A pergunta de um milhão é... Você tem outra maneira de criar o hábito se não repetindo a tarefa? Você só vai criar o hábito se você repetir. Acho que pra tudo na vida. Pra tudo. Então, ela tem que ser fácil e simples. Então, a sua primeira decisão, nos primeiros três meses, igual o doutor Ricardo falou, que é onde você vai criar uma conexãozinha no hipocampo, você vai começar a liberar uma série de substâncias. Então, o que eu vou pegar pra fazer nesses três primeiros meses que eu consiga fazer 70 dias? É subir escada? É dar uma volta no quarteirão? É dançar cinco minutos? Ah, mas é muito pouco tempo. Não importa. Os primeiros três meses, criação de hábito. Repetição, repetição, repetição. Você tem vários casos disso, que a pessoa começa subindo cinco andares de escada, depois de uma semana já tá fazendo em metade do tempo, aí aumentou, e aí quando você vê depois de três meses, ela já tá numa atividade. Mas eu acho que o ponto básico pra quem é sedentário, totalmente sedentário, é escolher uma atividade que ele consiga repetir o máximo de vezes possível. E aí depois ele vai caminhando. Não adianta a gente pensar lá na frente se a gente não... Saindo sedentarismo é um passo de cada vez. É verdade. Agora, a gente tá falando mais especificamente em quem tem diabetes e pressão alta, né? Doenças crônicas. Quais seriam os exercícios mais recomendados para essas pessoas? Bom, diabetes. Antigamente se falava muito só da atividade aeróbica. Hoje se sabe que não. É muito importante também você ter uma atividade de ganho de massa muscular. A musculação, desculpa te interromper, Márcio, mas eu ouço falar, assim, muito que a musculação é necessária. Mesmo que você faça outro esporte, a musculação é como se fosse o esporte base, que é o que faz você não se lesionar até para os outros esportes que você queira praticar. Você tem uma... Procede? É, você tem uma série de vantagens, né? em musculação. Então, a gente sabe que depois da terceira, quarta década de vida a gente entra num processo de perda de massa muscular de forma espontânea. Perdeu massa muscular, perde força, perde autonomia. Então, hoje você tem muitos estudos e já é bem estabelecido que a partir dos 60 anos quanto mais massa muscular, mais tempo de cognição e expectativa de vida você tem. Então, é muito recomendado hoje para quem passa dos 40 anos fazer algum trabalho de força. Então, para o diabético especificamente é importante ter mais massa muscular. Tendo mais massa muscular, ele vai conseguir uma captação de glicose melhor quando ele faz movimento. Então, a combinação da musculação e da atividade aeróbica é indicado para quem tem diabetes. No caso do hipertenso, o Dr. Ricardo pode falar muito melhor, são as atividades moderadas, né? Você consegue atividades aeróbicas moderadas e mesmo a musculação, você dá um intervalo um pouco maior entre as séries e com cargas mais moderadas. Você vai colher maiores benefícios em relação às pessoas que têm hipertensão. A atividade física, né? Ela tem um efeito hipopressivo, quer dizer, ela diminui a pressão pós-atividade física depois de um tempo. Então, ela tem que ser feita com regularidade. Diabetes, mesma coisa. Você fez a atividade física, você tem mais captação de glicose por um tempo. Mas se você não dá esse estímulo regular, você perde. Então, eu acho que o básico tem que ser regular. E aí, se você consegue combinar um pouco de aeróbico e um pouco de ganho de massa muscular, é o melhor do mundo. É o ideal, com um pouquinho de prazer também, a receita do sucesso. É interessante que existe algumas diferenças quando a gente vai ver esse tipo de paciente, né? O paciente diabético, normalmente, principalmente o diabético tipo 1, é um paciente que ele tem uma perna fina, um braço fino e tem a barriguinha. Isso acontece porque ele tem sarcopenia, porque ele tem um pouquinho menos de musculatura. Por que que isso acontece? Porque quem faz com que o músculo cresça é a insulina. E a insulina que leva todo esse alimento pro músculo pra fazer hipertrofia, pra ele crescer. Quando o indivíduo é diabético, ele não tem essa capacidade. A insulina ou é de baixa qualidade ou não consegue jogar os nutrientes necessários. Então, esse paciente vai ficando cada vez mais sarcopênico. Então, muitas vezes, ele é magro, mas ele tem um fator de risco muito maior porque ele tem pouco músculo e mais gordura, mesmo sendo magro. nesses indivíduos que são diabéticos, a principal indicação é musculação. É a atividade física resistida. Porque você aumenta o glúteo 4, que é esse receptor de membrana que disse o Márcio, que ele capta a glicose e joga pra dentro do músculo. O músculo com energia, ele cresce. Então, normalmente, quando a gente vai orientar algum tipo de atividade física, e o Márcio depois me corrija se eu estiver errado, a gente faz uma proporção de dois pra um. Dois de aeróbico pra um de musculação. ou resistido. No paciente diabético, o ideal é um pra um. Você aumentar essa carga resistida ou fazer um tipo de exercício que é misto, um ciclismo, um remo, alguma coisa desse sentido, porque isso vai trazer melhor benefício. Já o paciente hipertenso, durante muitos anos, foi contraindicado a musculação pro paciente hipertenso. Com medo de ganho de pressão e etc. Bobagem. Isso hoje a gente sabe que o paciente hipertenso o aeróbico é um pouquinho mais benéfico pra ele do que o resistido, do que a musculação. Mas, se você não colocar um pouquinho de musculação e de resistência nesse músculo pra ele, ele não vai conseguir ter uma performance na atividade física aeróbica boa. Então, é importante que você faça uma atividade física mista. Então, tanto o aeróbico quanto o resistido. a pressão nada mais é do que a força do coração bate. Então, quando a gente fala assim a pressão está 12 por 8 ou 120 por 80 que a gente diz, o coração está bombando com 120 e está relaxando com 80. E isso é um mecanismo fechado. Então, qualquer lugar, qualquer ponto onde eu meço essa pressão tem que estar igual porque é um circuito fechado. O grande problema é que muitas vezes você tem uma tensão muscular que quando você vai medir, você até está medindo a pressão, mas também tem um pouco de influência da força muscular. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de aferir a pressão, principalmente pré e pós exercício, que é aquela coisa de estar pelo menos 15 minutos descansado, sentar, colocar o braço para fazer a aferição. Mas, o Márcio colocou muito bem, o que a gente sabe é que depois, se você faz atividade física por uma hora, uma hora por dia, você mantém os benefícios que é a queda de pressão por até duas a quatro horas após a atividade física. E se você faz duas horas de atividade física, eu sei que para muitas pessoas é um pouco mais difícil, mas você pode manter a pressão mais baixa por 24 horas. Então, muitas vezes, você não precisa dar remédio. Só o fato de ele ser ativo e realizar uma atividade física moderada à intensa, isso mudou um pouquinho de alguns anos para cá e depois a gente pode falar como que é essa medição, mas se você estimular o seu paciente a fazer isso, é bem provável que ele não precisa tomar medicação. Maravilha, viu? Fica a dica. Quanto mais exercício, menos remédio. No aplicativo da Vitate tem um programa especial para você que precisa começar a praticar um exercício físico do zero. É o programa Saia do Sofá. O mais bacana é que ele vai te guiar por 90 dias com exercícios de baixo impacto que podem ser praticados em casa mesmo sem equipamentos específicos. Baixe o app e comece agora mesmo. Agora, quanto que é o ideal para a gente considerar que a pessoa não é mais sedentária? Quantas vezes por semana e quanto tempo? Então... Para começar, um mínimo básico, tomar vergonha na cara, o mínimo é fazer isso. Você tem várias diretrizes. Vamos pegar, por exemplo, do OMS. Fala 30 minutos cinco vezes por semana. Então, 150 minutos divididos preferencialmente em cinco dias de atividades moderadas. Uma horinha, três vezes por semana. É, exato. Agora, é engraçado porque se você faz três vezes por semana, 30 minutos, você está chegando em 90 minutos. Eles se consideram pouco ativo. O pouco ativo já reduz em 50% a chance de ter diabetes e 60% a chance de ter hipertensão. Pouco ativo já adianta pra caramba. Já adianta pra caramba. Então, é o que eu falo. Se você é sedentário, é... Comece com três vezes por semana. O ideal é que nem a gente fala. Escolhe uma atividade que seja, enfim, que você consiga repetir o máximo possível. Mas, se não, saiba que ser pouco ativo já é muito melhor do que ser sedentário. Não fazer absolutamente nada. Não se mexer. É, é. Então, você tem essas recomendações. Agora, o grande ponto é como que a gente incorpora isso no nosso dia, né? E com um pouco de prazer. Então, acho que é... Porque essa informação do movimento, todo mundo sabe. Só pra trazer um dado aqui pra essa discussão. Eu acho que o conhecimento é super importante. A partir do momento que você entende a necessidade e o bem que faz, você vai tentar seguir. Olha que louco. Todo o dinheiro que a gente gasta aqui em São Paulo só nas unidades básicas de saúde pra remédio de diabetes e hipertensão, só esse dinheiro que você gasta é maior do que toda verba da Secretaria de Esportes. Olha que louco. Porque se você investe... Se você investisse mais em esporte, talvez você não gastasse tanto em saúde, né? E outra coisa. Eu fiz uma intervenção em 2016 em Jaguariúna. Então, um dado nacional é que a cada 100 pessoas que tem diabetes e hipertensão, que frequentam uma unidade básica de saúde, sabe que tem, vai lá e pega o remédio. A cada 100 pessoas, só 8 controlam a doença. Então, imagina... Muito pouco. Então, imagina o quanto que isso vai impactar de custo lá na frente. Com certeza. Só da gente entrar lá numa cidade e incentivar a prática de atividade física, o número mudou de 40, de 8 pra 40 controlados. Então, a atividade física e o estilo de vida, ela tem uma importância muito grande na nossa vida e principalmente nessas duas doenças que são as doenças crônicas mais prevalentes na população. A questão preventiva mesmo, né? Que é muito melhor prevenir do que remediar, literalmente, né? Dados nacionais já mostram que 7 em 10 brasileiros diabéticos não têm o controle como deveria a demoglobina glicada, que é o que a gente mede. Aí viram bombinhas relógio, né? Exato. Você vira uma bomba relógio se você não controla. E na hipertensão tem um problema ainda pior, que a maioria dos pacientes não sabe que são hipertensas. Mas não mede pressão, nunca não fez check-up, não sente nada porque a pressão alta não dá sintoma, né? E esse é o grande problema, eu acho. Desculpa, Marcos. Vai ser assintomático. O primeiro sintoma pode ser um derrame. Nossa, de cara, assim. O primeiro sintoma pode ser um infarto. É igual diabetes, é assintomático, você não sabe. Então, check-up todo ano vai no médico. Isso é muito importante. O que a gente costuma colocar assim, depois dos 35 anos, é importante que você visite seu médico pra fazer um check-up. Todo ano, pelo menos. Todo ano, anual. É super importante. Claro que se tiver algumas outras doenças associadas, depende do seu médico, você vai voltar a cada seis, a cada três e tal. Mas depois dos 35 anos com mais de dois fatores de risco, é importante que façam check-up e não é só uma consulta. Tem que fazer um teste egométrico, tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer um laboratório, se já tiver dois fatores de risco. Acima de 35, 40 anos sem fator de risco, uma consulta médica de rotina pra poder ser avaliado. Porque a gente pega isso no começo, é muito disso, né, Marcio? Quanto mais rápido, quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, mais você tem a chance de fazer essa mudança do estilo de vida. É muito impactante. E não sofrer com essas comorbidades, né? Porque depois você fica preso nesse corpo sofrendo, né? Então é melhor consertar antes. O que a gente pega no consultório, Cris, que é muito triste, né? O Marcio deve saber também, é que normalmente muitas dessas pessoas só vão mudar o estilo de vida depois que aconteceu o primeiro evento. Ah, triste. Ah, enfartei. Ah, agora eu vou pra academia. Tive um derrame. Agora eu vou tomar meu remédio da pessoa. E aí, vamos supor, a pessoa, né, ganhou uma doença crônica, né? Uma pressão alta, uma diabetes. Aí fez a primeira avaliação, tá, vai fazer exercício. A pessoa tá livre pra treinar ou ela vai precisar sempre de um acompanhamento de um profissional, seja um educador físico ou um médico ou um cardiologista esportivo como o doutor Ricardo? Ou não? Você faz ali o planejamento físico e essa pessoa pode tranquilamente fazer seus exercícios? Acontece. Primeiro, só pontuar que a atividade física ela vai valer pra prevenir e também no tratamento, né? Então, assim, o nosso estilo de vida é importante a gente entender que o nosso corpo ele precisa do movimento. Uma vez o cara diagnosticado, ele tem diabetes, ele tá lá tomando a medicação ou ele é hipertenso, tá tomando a medicação, aquilo foi prescrito pelo médico e ele vai começar um programa de exercício. A primeira orientação ela é fundamental, né? Então, o professor de educação física vai chegar, vai passar, vai prescrever, o rapaz vai lá, a moça e vai fazer a atividade física. Obviamente, depois de um tempo, três, seis meses, aquela atividade física ela vai impactar de alguma maneira nesse indivíduo. É importante. Se tiver regularidade. Se tiver regularidade. Volta no médico, muitas vezes você pode readequar a dose ou não. Isso acontece também muito com o diabético, né? Ele começa a fazer atividade física. E aí diminui os remédios. E aí pode ser que ele diminua. Enfim, mas uma primeira orientação bem feita é importante. E depois de três a seis meses que você tá num programa, você tem que voltar no médico pra ver que às vezes você pode realmente readequar a questão do medicamento. Claro, e a questão do exercício também. Você vai tendo esse estímulo igual daqui uns dois meses você vai ter que trocar o exercício também. E aí você precisa da orientação do profissional, né? Interessante como o Marcio falou, a gente, obviamente, o indivíduo que faz atividade física leve é melhor do que o sedentário, o moderado é melhor do que o leve e o intenso é melhor do que o moderado. Quando a gente entra em muito intenso ou vigoroso, existem algumas discussões aí da vantagem. Mas até então é uma curva crescente, né? Então é sempre melhor você fazer um pouco do que não fazer nada. E isso tem impacto, inclusive, em mortalidade, né? E vai numa crescente, não adianta você querer fazer vigoroso e depois não fazer mais. Então é melhor leve, médio, né? Vigoroso. Tem que ter uma progressão. Tem que ter uma progressão. Mas é super... Tem uma frase que eu gosto bastante que é da American College Sports Medicine que ele fala o seguinte. Se você se sente bem, porque é... Vá se movimentar. Eu ia perguntar Não vai correr uma maratona. Você tá lá fazendo exercício, tá, a moça ou o rapaz ali com diabetes ou pressão alta. Aí tá fazendo exercício e aí de repente sente alguma coisa. Quais são os sinais do corpo pra parar o exercício? Tipo, sentir um negócio aqui pode estar dando um revertério. Você sentiu tontura, sua frequência cardíaca subiu muito, tá com fraqueza, tá com dor, isso é outra coisa. É sinal que você tem que parar, né? Você para e imediatamente vai pro médico ver o que tá acontecendo. Um programa de atividade física é sempre legal que quando o indivíduo vai começar e tem fator de risco que ele passa de uma consulta médica. De preferência num especialista que mexa com atividade física. Até pra saber porque durante atividade física ela traz aquele monte de benefícios que a gente falou, mas durante atividade física você tem um aumento de pressão, você tem um aumento de frequência cardíaca. Então se você já tem uma placa de gordura no coração, isso pode ser um gatilho. É bom que você tenha um acompanhamento sempre. Exato. Então é importante que antes de começar na primeira consulta indivíduos com fatores de risco acima de 40 anos que façam a primeira consulta com o médico pra liberar atividade física. Mas o importante e que eu acho que a gente tem que dizer é que a gente tem que incentivar isso. Muitas vezes a gente começa a colocar um monte de empecilho. Ah, passa no médico ou passa só com o personal ou só depois de passar na nutricionista e você tira o estímulo da pessoa de fazer. A pessoa fica até com medo, né? Fala, ah, não vou fazer, não vou mexer nisso que vai dar um problema. Vai dar um trabalho. Vai me dar um negócio. E uma caminhada, né? Uma caminhada, uma volta de bicicleta, andar na praia, isso não é necessariamente... E esse é o benefício, assim, que eu diria, geral do esporte que também tem a ver com seus hormônios de bem-estar, né? Com a sua saúde mental. O exercício não é só o remédio ali pro teu corpo voltar às taxas normais. Tem todo um outro ambiente, né? Que reforça isso. Os níveis de depressão despencam nos pacientes que realizam atividade física. É muito difícil você ver uma pessoa que tem uma atividade física rotineira com quadros de pânico ou de depressão muito forte. Ou de doença crônica mesmo. Ou de doença crônica. A gente orienta pra pacientes depressivos, por exemplo, a prática de atividade física do mesmo jeito que a gente faz pra hipertensos e diabéticos. Eu gosto muito do que a Cris falou porque, assim, a gente sempre bate muito no benefício da atividade física, né? Então, olha, é importante. Ela reduz chance de desenvolver câncer, hipertensão, diabetes e tal. Mas a gente fala da atividade física incorporada, igual você falou, que você nem pensa na atividade física. Então, por exemplo, morei lá no Rio de Janeiro. Ou o meu grupo que vai se reunir amanhã aqui. A gente vai jogar vôlei? Não é o vôlei. É a resenha ali. Você entendeu? Então, às vezes, você buscar alguma coisa ali, ah, eu vou andar com o meu cachorro. Aquele momento é você ir do cachorro. Você não tá nem pensando na atividade física. Você tá ali no seu momento de lazer com o movimento com o cachorro. Vessa de salão. É. Então, eu acho que a gente tentar entender como que eu consigo um momento prazeroso e que nesse momento prazeroso eventualmente tenha algum movimento, você vai ver que o movimento acaba sendo incorporado e o motivo principal ali não é nem o movimento. Mas você tá colhendo todos os benefícios dele. É a saúde integrativa. É o tal do olhar 360 que a gente gosta tanto de falar. O exercício não é bom só pra saúde física. Exato. Bom pra saúde mental, espiritual, pra tudo. Esse negócio do beat tennis foi uma coisa que me intrigou, né? Porque eu não conheço nos últimos anos Aí eu joguei e confesso fiquei viciada nesse negócio. Nenhum esporte conseguiu reunir tanta gente que não fazia. E cada dia que você passa abrir um lugar impressionante mesmo. Como caiu nas graças. E pessoas que você fala assim, nunca joguei, nunca tinha pegado uma raquete. Eu fui no beat tennis lá no sul esses tempos e eu vi várias senhorinhas em grupo 50, 60 anos. Gente, você nunca ia ver treinando, fazendo nada lá. E aí a primeira coisa que você falou, colocou o pé na areia. Aí quando você com o outro dia tava conversando com o pessoal, eu falei, por que vocês estão aqui? Ah, porque a gente reúne o pessoal do escritório em vez do happy hour a gente tá aqui. Então a gente buscar esse coisas legais onde o movimento pode estar junto, talvez seja a chave pra dar regularidade e depois fazer alguma coisa mais programada. Igual essa semana veio o cara me procurar, nunca fez nada. Aí começou o tal do beat tennis. Mas agora ele já tá preocupado em jogar melhor, então ele quer começar a treinar alguma coisa pra poder jogar melhor. Então uma coisa vai puxando a outra. É, ele sabe que ele precisa ficar mais bem condicionado pra ele jogar melhor e aí é o que você falou, uma coisa puxa a outra. E aí, doutor, uma coisa puxando a outra, quando que é necessário chamar o doutor Ricardo, um cardiologista esportivo? A sua função engloba o que, na verdade? A cardiologia do esporte ela tem como principal fator que o coração é um músculo como outro qualquer. Do mesmo jeito que você estiver numa academia e vai treinar o bíceps e o bíceps cresce, o fato de você fazer uma atividade física faz teu coração ficar mais forte. Então o coração mais forte ele aumenta a parede, então ele fica mais musculoso, ele aumenta a cavidade, entra mais sangue e ele bate mais forte. Então os indivíduos, o Márcio conhece bem, os indivíduos que realizam atividade física de uma forma rotineira normalmente eles são bradicárdicos. Eu tenho pacientes que no repouso... Que bradicárdicos? O coração bate menos vezes. A frequência cardíaca é menor. De vez em quando a tecla sabe com os doutores, né? É verdade, né? Mas eu tenho pacientes... Normalmente o batimento cardíaco da população é entre 70 e 100. Eu tenho pacientes que tem 40, que tem 42. Por quê? O coração já tá tão forte, já tá tão adaptado àquilo... Isso é muito bom, então. Sim, porque ele bate forte e ele não precisa bater tantas vezes, né? Então, a cardiologia do esporte, ela nasceu dessa necessidade e de evitar a morte súbita. Então a gente tem indivíduos que morrem fazendo atividade física. É um evento raro, é um evento bem raro, mas acontece. A gente tem descadinho. Até no futebol profissional, volta e meia acontece um caso que deixa as pessoas aterrorizadas, né? Mas em 99% das vezes, Cris, esses indivíduos tinham uma doença silenciosa que eles não conheciam. A atividade física acabou sendo um gatilho porque ele não conhecia exatamente o que ele tinha pra poder realizar a atividade física. A atividade física em si, ela traz um milhão de benefícios. A gente costuma falar, eu costumo dizer bastante também pros alunos que o único problema que a atividade física pode trazer a longo prazo é uma arritmia chamada fibulação atrial, que ela acontece pela prática de atividade física intensa. nada mais, né? Então, mas o indivíduo tem que saber que ele não tem nenhum problema mais sério pra poder realizar a atividade física. Então, alguns sinais de alerta, né? Que você tinha perguntado antes. Primeiro, tontura ou desmaio durante a atividade física. Isso é importante que seja visto porque pode ser uma arritmia. É, pode ser uma pressão baixa como pode ser um problema cardíaco. Pode ser uma hipoglicemia, pode ser uma pressão baixa, mas também pode ser um problema cardiovascular. Dor no peito, né? Aquela dor macerante, dor de aperto, né? Dor de aperto na região do peito, indo pras costas, também são sinais de alerta, né? Então, é isso que a gente tem que começar a avaliar e é importante que indivíduos que já tenham fatores de risco, como hipertensão e diabetes, façam um acompanhamento com o cardiologista pra poder fazer atividade física de forma mais segura. Maravilha. Marcio, eu te pergunto uma coisa que parece totalmente aleatória, mas o horário de treino pode beneficiar mais ou menos um portador de diabetes ou hipertenso? Isso é... Eu acho que o principal é fazer. Não tem essa, já tanto faz o horário. Agora, claro, quem faz de manhã, né, já consegue pela manhã esses benefícios que o doutor tava falando, de você ter um momento de pressão mais controlada ao longo do dia, de uma melhor captação de glicose ao longo do dia. Então, é... E o bem-estar ao longo do dia também. Aquela que as pessoas falam, ah, eu gosto de treinar de manhã porque eu já saio disposto pro trabalho, pra vida, pra tudo, pro dia. Exato. Agora, de noite, o cuidado que a gente sempre fala pra pessoa é com a intensidade da atividade física. Porque a gente tá falando muito aqui de estilo de vida e o alicerce de todo o nosso estilo de vida é o sono, né? Então, quando você faz uma atividade física muito intensa perto do horário de dormir, muitas vezes você não tem um sono tão reparador, você libera mais adrenalina, você fica mais acordado. E o sono, ele também vai ser fundamental no controle da glicemia, vai ser fundamental no controle da pressão. Então, assim, se a pessoa tem oportunidade de fazer de manhã, melhor. Mas se for à noite, só cuidado pra não fazer tão intenso e tão próximo do horário de dormir. Maravilha. Agora, pra fechar, tô aqui com um estudo, uns dados. Estudo da Universidade de Cambridge, com 300 mil pessoas em 12 anos, era pra provar que o sedentarismo mata mais que a obesidade. Isso, nos próximos 10 anos. Isso. Que coisa impressionante, né, gente? Eu queria que, pra fechar, né, com esse dado aterrorizante, assustador, vocês deem uma dica pra nossa audiência, dicas pra nossa agência, sobretudo pra quem tem, né, que o episódio, no caso, é sobre quem tem diabetes e hipertensão, enfim, versus exercícios. No caso, eu colocaria um mais, né? Mais exercício físico. Então, fiquem à vontade pra finalizar o nosso episódio com as dicas que vocês acham que são imprescindíveis. Esse estudo que você colocou é bem bacana. É melhor você ser uma pessoa com sobrepeso e ativo do que um magro sedentário. Nos próximos 10 anos, a chance de você desenvolver uma doença crônica é 50% menor se você for ativo. Então, minha dica final é... Saúde, doutor. Minha dica final é tente incorporar qualquer movimento na sua vida. Então, nos próximos 3 meses, chega assim e fala qual é a atividade física que eu vou conseguir dar regularidade. Vai ser subescadas, vai ser dar uma volta no quarteirão, não importa. Desses 90 dias que eu vou conseguir fazer 70. Tenho certeza que depois desses 3 meses, você vai estar muito mais bem condicionado, você vai estar fazendo muito mais do que você conseguiu e o principal, você criou o hábito. E vou te falar que depois que você cria o hábito, você deve ter isso também. Eu, quando fico sem treinar... O dia é outro. Parece que eu não escovei os dentes, sei lá, não precisa ser todo dia, mas assim, se durante a semana eu não conseguir treinar pelo menos 3 vezes, seja da forma que for, o esporte que for, parece que, sei lá, tem alguma coisa errada comigo. O corpo reclama. Doutor Ricardo, suas dicas agora. Alguns dados interessantes, o serentarismo no mundo mata, tem esta obesidade, mas ele mata igual o tabagismo, o serentarismo. Se o cara é fumante e sedentário, então está perdido. Só vai aumentando. Esquece. Então, assim, a orientação que a gente dá é que os indivíduos que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão e diabetes, é super importante que tente se movimentar. Vá fazer atividade física. Isso faz parte do tratamento. Não só de prevenção, mas como também de tratamento. então você se sente bem, você tem alguma, você tem capacidade de fazer isso, vá, vá caminhar, vá socializar, mas de um jeito que você tenha algum tipo de atividade física. Então, o que a gente orienta é que, assim, a atividade física, ela vai sempre trazer algum benefício. Então, é importante que você estimule, porque além de diminuir a mortalidade, que é a chance de você morrer, ela também vai diminuir a sua morbidade, ela vai te trazer qualidade de vida, ela vai te trazer autonomia. O último dado que eu queria falar, e o Márcio falou muito bem, é que até a sexta década de vida, o que mede se o indivíduo está bem de saúde ou não, é só um sistema cardiovascular, né? Então, é saber se vai ter infarto, se não teve infarto, se teve pressão alta, se tem diabetes. Mas depois da sexta década de vida, o parâmetro que a gente vê de saúde é massa muscular. Então, quanto maior a massa muscular, membros inferiores, membros superiores, melhora a expectativa de vida. Então, mexam-se, movam-se. Mexam-se. Essa é a maior dica de todas. Gente, foi sensacional o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, voltem sempre quando quiserem, tá bom? Obrigado, Cris, obrigado, obrigado. Obrigado. Bom, gente, os exercícios físicos quando prescritos e acompanhados por profissionais são essenciais no tratamento de doenças crônicas como diabetes e pressão alta. Podem, inclusive, diminuir a dosagem dos medicamentos, o que é uma maravilha, não é mesmo? E com as dicas do Dr. Ricardo e do Márcio, você já tem um guia pra começar a sair do sedentarismo e fazer da atividade física um hábito, viu? Na dúvida, consulte esse episódio novamente. Bom, agora você já tá um passo mais perto de ficar de bem com você e se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps. E aí Obrigado.